É rapaziada, a nossa viagem vai continuando e olha como é que tá os caminhãozinhos, cada imagem que eu faço fica mais sujo rapaziada, olha isso, nossa senhora, é de ficar com tristeza né rapaziada, então começando mais um vídeo aqui no Calabundo Garcia, tamo em Araxá já, tamo descendo pra casa, cabelo tá ali ó, cafezinha, eu parei aqui pra botar mais um pouquinho de óleo, até chegar no estado de São Paulo, porque mano, o óleo tá caro demais, tá caro demais da conta, e cê tá doido, tá difícil pra manter rapaziada, e é caro, nossa, tem lugar de Minas aqui que tá dando 6 real, 6 real o litro, como é que cê vai bater então, eu tô ponhando de pouco em pouco até eu chegar no estado de São Paulo, cruzar Paraná, que lá melhora um pouco o preço, tá ligado, e tá aí ó, meu pai foi ali no banheiro também, e agora vamos descer aí o Uberaba, sair lá em Barretos, e depois acelerar o carro, sentido casa, vai dar boa rapaziada, vai dar boa, aí ó, tudo bom, vamos dar ali rapaziada, cabelinho, vamos meter macho ou não? Bora, 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 vamos bater pra gasolina, ele tá doido, ó deixa eu te mostrar como é que você fica nessa câmera aqui ó, 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 fica até mais bonito com o chão, ó, ó, Rapaziada, nós vamos sair daqui, daí nós vamos até Uberaba, aí nesse vídeo aqui eu vou fazer um test drive na escaninha do cabelo. E daí depois já vai essa escaninha pra Londrina. Já vai pra Londrina. Já pensou, hein? Já vai pra Londrina. Ai, meu Deus. É só fazer o fixe, né? E tá nojento ele daí. Já falou, sabe o que ele falou? Ô, Guizagia, eu vou adiantar pra você. É, eu vou levantar o mão de tanto assim. Pronto, quem vê pensa. Quem vê pensa. Eu não tenho a coragem de sentar aí não, meu amigo. Corajoso aqui é você, né? Eu não. Esse cabelo é engraçado. Ali, ó. A bichona ali, ó. Aí vamos trocar até Uberaba. Aí dali pra frente eu vou fazer um test drive, porque eu quero escutar o direitão dela. Quero escutar dali, ó. Botando a marcha ali, ó. Você tá duro, meus fiados. Eu só vou esperar o pai chegar, aí nós já vamos acelerar e depois eu vou pilotar ali pra vocês verem, rapaziada. Daqui a pouco eu tô de volta aí. Só um minuto. Aí, rapaziada, amanhecendo mais um dia. Olha aí. E agora eu vou dar uma tocada na pezinha. O pai tá ali, o pai vai com o Ademar ali no MNH. MNH apagou a luz de cima agora, rapaziada. Tá desmanchando o MNH, viagem do Juazeiro, né? Viagem do Juazeiro só tá me trazendo prejuízo. Tá queimando todas as luzes do carro. Muito buraco. Agora eu vou andar na pezinha mais famosa do Brasil, rapaziada. Olha isso. Nossa, você tá doido, cabelo. Que coisa louca, hein, velho. Vai, tem que botar o banco que vai pra trás, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Não, não, acho que... Não, eu acho que dá, eu acho que dá. Nossa, olha aqui, rapaziada. É botão pra todo lado aí. Olha isso. Olha ela, bem apagadona. Nossa, que topo. Você tá doido. Quer deixar essa luz aqui acesa, cabelo? Ah, tudo que sabe. É, que daí eu acho que fica mais claro, né? Ah, ela... Ah, você controla tudo aqui, cara. Nossa, é cheio de coiseira. Cheio de boiseira. Olha aqui, rapaziada. Parece uma espaçonave. Você tá doido. Você tá doido, mano. Ela tem suspensão ar na frente? Não, é fixo. Fixo? É igual o meu, então. Não tem firula. Cabelo, filma aí pra não ir, então. Vamos ver pra você ir. Deixa eu arrumar. Como é que pega? Olha. Ih, rapaz, o escudo tá aí, cara. Escudo tá aí, cara. Sai no vídeo, é igual o celular, não tem erro. É aqui, né? É, só bota pra frente já. Você usa o A ou o P? Não, só esse aí mesmo já era. Já vai embora. Já, já vai embora. Pode dar. Olha esse aqui. Deixa eu sortar aqui. Olha esse aqui, rapaz, cara. Você tá doido, velho. Nossa, cabelo. Que bagulho louco, velho. O escape dela fica sempre direto, é o quê? Ela já tá direta. E pra apanhar ela no manual daí? No manual é aqui daí. É que eu quero fazer as machas, Rogério. Aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, daí você aperta aqui? Ah, daí ela muda a M. Aí agora é pra baixo e pra cima. É. Ah, pra cima ela aumenta e pra baixo tá diminuindo. Ah, rapaziada, aí ó. Nossa, velho. Como é que você enxerga esse parabrisa aqui, Logo? Eu acho que vai ter que apagá-lo, isso pra refletir. Olha, olha, olha o que é pra baixo. Pera, logo, perfeita aí pra fora, cabelo. Olha lá fora. Que massa, que massa, velho. Rapaziada. Nossa, que bagulho doido, mano. Você tá louco com o motorista. Nossa, que top, velho. Olha, olha, deixa eu dar um sapeca ainda, ó. Não sabia. Ela dá um sapeca. Ela tem aquele botãozinho no pé aqui? Não, não tem. Essa aqui é tudo nozinho, esse negócio assim, ó. É tudo aqui? É, puxa pra trás. Ah, que eu lembro que a outra era no pé, né? Nossa, rapaziada. Mas pode dar ali, dá ali no rio. No citador. Cadê o pai? Cadê o pai? Pode dar pra empagar, tu lendo, pode dar pra empagar, tu lendo. Nada, rapaziada. Nossa, olha isso, rapaziada. Nossa, rapaziada, uma água estrada bonita, hein? Olha. Rapaziada, o troço é espaçonave. Oh, parece um carro zero, cara. Ele é macio, né? Cabelo. Olha aí, rapaziada. Não, o direcão vai que vai estralando. Nossa. Rapaziada, o ronco dela... Não, o ronco dela é massa, cara. Olha. Olha, rapaziada, olha o painel. Parece um carro desse zero, ó. Aqui, ó. Vou filmar bem de cima, ó. Olha aí. Olha aí, rapaziada. Parece aquelas Mercedes. Nossa, tá doido o motorista. Olha aí, você fechou o vídeo, você não escuta nada. Cabelo, que caminhão confortável, cara. É, bem confortável. Claro, mas também, né? Pelo, assim, pelo valor que vale um troço desse, é o mínimo, né? Nossa, aí, rapaziada. Olha a corujinha. Essa aqui é o abajur que fala, né? É, que eu ganhei do cara que esse acidente, ele faz. Ah, do perna de robô? É, mesmo. O Alex? É, a gente me afina, né? Ele, ele, ele me deu também. É que eu não tive tempo de botar ainda, rapaziada. Nossa. Ai, que louco. Deixa eu esperar o pai passar, cara. Cadê o pai? Nossa, rapaziada. Ô, sério, rapaziada. Eu não posso andar nessas coisas top, cabelo. Que daí, parece que o bichinho da lombriga me morde. Eu fico com vontade de ter, cara. Mas já é tua, já, já. Só que eu não falo pra cruzar, já é tua, já. Só faz o Pix, né? Nossa, tá duro, rapaziada. Que carro, meus amigos. Deixa eu ver o GPS aqui, que eu vou entrar lá na frente, rapaziada. E eu não posso meio que se perder. Não, tá ruim, gente. Pode dar. Então, aquele outro caminho ali que teu pai viu comigo, parece que é bem melhor. Aí eu não sei se eu vou por lá agora. Mas pelo que eu conheço. É. A outra é bem mais perto, tá ligado? É, mas é o pai, tá ligado aí. É, dá bicharia, né? Vamos ver, deixa o pai chegar, rapaziada. Nossa, cabelo. Que troço louco, cara. Rapaziada, sério, velho. Nossa, eu nunca tinha andado nenhuma dessas. Olha. Nossa. Ó. A bicicleta dá um tiro. Deixa eu esperar o pai passar aqui. Ah, o vidro dela não baixa mais que isso? Não, só assim. Tá brincando. E tu viu como demora pra subir o vidro, ó. Verdade, cabelo. O vidro não baixa mais que isso, cara. Nossa, velho. Olha. O freio motor, rapaziada. Tô com segura bem o freio motor, né? É, nó. Ó. Verdade. Cadê o pai? O pai deve estar vindo ali a pau, rapaziada. Mas, mano, se ano eu quero investir num caminhão mais confortável pra mim, tá ligado? Se eu conto outro, sei lá, eu tô ganhando ainda. Aí eu tô em dúvida entre a Scania Nova ou o Robocop, que eu acho fácil o Robocop, hein? Tchau. Eu tô ligado que você curte também, né? O Robocop é um. Ah, eu qualquer um, Deus. Deus abençoando, né? O que vem, morre, né? Qualquer coisa. Não tem muita frescura, rapaziada. Aí, rapaziada. Nossa, que top. Você tá doido. Cadê meu pai? Meu pai deve estar vindo ali. Esperando ninguém na primavera, rapaziada. Ninguém na primavera. Daqui a pouco ele chega e eu guarda a filma com vocês. Aí, rapaziada. O pai passou correndo tudo. Nossa. Ah, o meu LED do meio tá bem fraquinho, mas eu nem tinha visto. E sujou tudo também, pegou uma sujeira aiada lá na pista. Nossa, cadê o outro de mar, cabelo? Olha. Meu amigo, filma aí o pai aí. Filma aí o pai aí. Olha o pai aí, rapaziada. Boa. Fez da dor, Mataxi! Flo. Eita! Boa. O cara fazer o horário não tem coisa melhor, cara. Ela é boa. Nossa senhora, olha isso, cara. Eu trouxe, cara, eu trouxe tudo sem figa. Ela é loucura. Não, não, não. Eu não tenho coragem não, cara. Pode acelerar. Não, não, não. Tá louco. Não, não, não. Não, não. Acelera, viu? Não, não. Já tá fazendo demais, né? Meu Deus. Tá aí. Quaseado do céu. Olha aqui. Não, não. Para o cara fazer o horário não tem aparelho, né? Olha aí, olha. Você tá doido. Eu tô me sentindo cabelo agora. Nossa, rapaziada. Não, não. Deixa eu segurar no freio aqui, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não tem que segurar agora. Não, não, não. Deus o livre, cara. Não, não. O nosso trouxe é uma nave. Você tá doido. Rapaz, que caminhãozão, cabelo. Meu Deus, rapaziada. Eu falo, eu não posso experimentar essas coisas boas. Que me dá uma vontade de gastar dinheiro que eu não tenho. Ai, você tá doido. Que top, velho. Pô, eu acho que era aqui que eu ia entrar, hein? Não, não é aqui, velho. É o 410? Então vai pra Fed, velho. Não, era aqui, era aqui. Não, é aqui, era aqui o Gui. Não era aqui, não? Vale, você é louca. Vai pra Fed. Não, é aqui, cabelo. Ah, não, não. Não é aqui, não. Oxi. Olha o Paivina aqui. Olha o Paivina no pau aqui, ó. Olha o Paivina aqui, ó. O velho bota pra correndo, amigo. O velho bota pra jambrar o troço. É a tria, carretinha. Olha. Você não pensa mais em ter outra, cabelo? Ah, eu acho tria. Eu gosto dele. É, é massa, né? Olha como é que vai o cargão, rapaziada. Você tá doido. Eu não tinha visto ele carregado de fora ainda. É tria, carretinha. É bom que tá dentro do... É que nem a tu que tá dentro do Inmetro, assim, ó. Aí ela fica bonitinha, velho. Sim. O truque dá pra levantar um pouquinho, né? Bem alinhadinho, né? O truque, o truque, só um pouquinho, né? Sim. No caso daquela regra, né? Da altura. É, os três centímetros e meio, né? Verdade, verdade. Que nem a tua, tá vendo os três centímetros e meio. Eu pensei que não tava, Bruno. Eu media. Você mediu? É, eu falei pra você que era. A minha é. É, tá nos três centímetros e meio. Ó. Cê tá doido. Eu adoro. Olha o bagulho meio de foda, hein, cabelo. Não, é tria, é tria. Ah, o cargão? É. Cê tá doido. Ó. É nada, molecada. Rapaziada, quem acha que eu tenho que comprar uma pezinha, deixa no comentário do vídeo. Quem sabe, Deus abençoa. Cabelo faz ela pedalada pra nós, né? Que ela é tua, né? Quem sabe que ela é tua? Pega provissória, casca de cerveja, galinha, pega de tudo. Qualquer rolo, qualquer rolo, pai. Nós não perdemos o bric, né, cabelo. É, cê tá doido. É. Nós não perdemos o bric. Ai, que massa, rapaziada. Olha que coisa linda, velho. Então é isso aí, rapaziada. Show de bola. Ô, que é a saída... 426. Nós saí na 410. E eu? Ah, quanta beleza. Vamos que vamos, rapaziada. Nossa, mas é top, hein. Tá de parabéns. Nossa senhora. Essa aqui é a 320, né? 320, é. Tem a 360 ainda. Tem a 360. Nossa senhora. Eu vi uma 400 ainda aí. Essa aqui é das mais completas que tem, é. Ar digital, sensor de chuva, os painéis é assim, de frente, tá ligado? Ah, muda, tem isso? Tem um com som ali, ó, tudo original, negócio de televisão, um monte de coisa que tem a mais. Os opções, geladeira que eu vi, né? É, tem tudo, tudo é das mais completas, assim. Nossa, que massa, rapaziada. E, ó, se eu jogar no freio motor aqui, ó. Ó. Ó o pai, ó o pai. Lá vê o neguinho, o neguinho tá se botando, molegado. O neguinho se bota, o neguinho se bota. Aí, ó. Ó, só no freio motor. Nossa, meu caminhão é bonito, rapaziada. Não sei, eu não tá louco, rapaziada. Nossa, graças a Deus, hein. Tem que arrumar aquele LED do meio ali, ó. Não tá do meu agrado, não. É só sujeira, tá, moleque? Tá tudo sujo. É, muito sujeira. Ah, rapaziada. Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou tocar aí até a nossa saída ali. E depois, a gente se despede do nosso amigo Cabelo, que ele vai seguir a viagem dele, ele vai seguir a nossa. E é isso aí, tamo junto, moleque. Aí, rapaziada. Test drive concluído. O carro é de verdade, tentador, rapaziada. Que top, mano. Agora vamos despedir do Cabelo aí. E é isso aí, ó. Pesona aí. Top das top. Vamos partir pra casa aí, porque tamo longe. Temos mais ainda uma caminhada pra andar, rapaziada. Cabelo, vou lá. Tá. Valeu, valeu, valeu. Um abraço. E agora... Não é preciso correr, né? Tá nós dois atrasados já. Não, fechou, fechou. É nóis. Cabelo, um abraço. Deus abençoe. Obrigado pela parceria aí. Tá, vai. É nóis. Tá, vai te falando pelo zap. Perdão. Tá, vou te falando, tá. Macho da boneca. Cadê o velho? Ah! Ó, caminhãozão. Ai, que dó, cara. Caminhãozão de frango, né? As galinhazinhas. Cê tá doido. Vamo, ferreria! Bora, Demar! Um abraço, tá, irmão? Deus abençoe, viu? Pra vocês também. Obrigado pela parceria aí. Desculpe de qualquer coisa aí. Eu também, que isso. Tamo junto. Tamo junto. E vamos fazer mais algumas, né? A primeira de Valleys aí. Valeu, Demar. Um abraço. Ó o neguinho da primavera. Vamo partir! Tá doido! É isso aí, rapaziada. Vamo que vamo. O pai tava dormindo, cartão. Um cara de sono ali. E vamo botar pra correr o carro, ó. Apagou as luzinhas? Apagou a minha luz? Depois eu vou dar um talento nele aí, rapaziada. Deixar ele filiar de novo. Faz parte, né? Marcas da guerra. Carlinho, trabalhou pra caramba esses últimos dias. Depois eu vou, hein? Eu vou lavar ele e deixar ele filiar. Top show de bola, hein? É isso aí. Macho da boneca, rapaziada. Tamo junto. Tá doido. Tchau, tchau.